Pai Sei que eu não mereço o Teu amor Mas a Tua graça me alcançou Com o meu emperecido Senhor Pai, sou pequeno e não sei andar Mas contigo eu posso chegar E além onde o meu Deus sou Pai, sei que eu tenho muito a aprender Mas contigo eu posso crescer E o impossível conquistar Eu sou frágil, mas meu Deus é forte Sou pequeno, mas meu Deus é grande Sou o momento, Ele é eternidade Ele é tudo, eu sou só fantasia Mas eu sei que Ele não esqueceu Como a história linda escreveu Eu faço parte dos planos de Deus Eu sou o Teu e Ele é meu Eu sou o Teu e Ele é meu Eu espero Tramazado Sou pequeno e não sei andar Mas contigo eu posso chegar E além onde o meu Deus sou Ai, sei que eu tenho muito a aprender Mas contigo eu posso crescer E o impossível conquistar Eu sou um prazo, mas meu Deus é forte Sou um pequeno, mas meu Deus é grande Sou a pobreza, ele é eternidade Ele é tudo, eu sou só um prazo Mas eu sei que ele não esqueceu Uma história de beleza que eu vejo Faço parte, eu faço parte Eu sou dele Diga bem forte Eu sou um prazo, mas meu Deus é forte Sou um pequeno, mas meu Deus é grande Sou um momento da eternidade Eu sou uma frase, mas eu sei que ele não esqueceu Uma história me mereceu Mas eu sou parte dos planos de Deus Eu sou um prazo, mas meu Deus é grande Eu sou ele Eu sou um prazo, mas meu Deus é grande Eu sou um prazo, mas meu Deus é forte Eu sou um prazo, mas meu Deus é forte Eu sou um prazo, mas meu Deus é grande Eu sou um prazo, mas meu Deus é forte Eu sou um prazo, mas meu Deus é grande Eu sou um prazo, mas meu Deus é grande Eu sou um prazo, mas meu Deus é grande Eu sou um prazo, mas meu Deus é grande Eu sou um prazo ao novo tempo A sua fé, a sua fé vai te levar Em lugares onde você nunca imaginou E aí